Oi pessoal, pessoal hoje eu vim falar de um assunto que o pessoal está me perguntando sempre, é sobre onde colocar a orquídea, qual o lugar correto, qual a luminosidade correta para você colocar a sua orquídea. Eu aqui, eu tenho, ó, aqui é um sombrito de 80%, aqui é um de 50%, aqui é de 70%, esse aqui, ó, 50%, aí o que acontece? Eu tenho vários tipos de sombreamento, então eu vou espalhando minhas orquídeas de acordo com o que cada uma delas gosta. Ó, igual, nesse aqui de 80%, eu procuro deixar as falas enopes, ó, aqui, ó, nesse de 80%, eu procuro deixar as falas enopes, alguns oncídios, algumas plantas que estão debilitadas, que estão precisando mais de um sombreamento menor, não estão precisando assim de muita claridade igual. Eu tenho essa catleia aqui, ó, que ela está debilitada, na verdade, quando ela se recuperar, ela vai para 70%, mas agora, como ela está debilitada, eu preferi deixar ela aqui no 80%, porque é um lugarzinho mais fresco, né, tem a... o ambiente é melhor para ela no momento. Aí, vindo para cá, nesse pedaço aqui de 50%, ó, tá vendo? Aqui, fica as vandas, porque as vandas precisam de muita claridade, muita claridade para florir, não é só o pleno, é claridade, assim, boa claridade. Aí, tem aqui, ó, tem a umidade da fonte, né, ó, então é assim, você vai, é, separando suas plantas de acordo, por isso que eu sempre falo da importância de você ter suas plantas identificadas, porque você tendo a identificação de suas plantas, fica mais fácil de você ver de como ela gosta de ser cultivada. igual, ó, aqui no 50%, fica mais, assim, catleia e dendóbrio, né, porque eu sei que as catleias e dendóbrio, elas gostam mais de claridade. Aí, para cá, ó, já vai vindo para cá, já vai para 80%, ou, não, para 70%, lá atrás é 80%, no meio 70%, e aqui 80%. Aí, eu vou dividindo assim, entendeu? Eu vou, eu vou fazendo assim, aí, tipo, eu coloco uma planta, às vezes a planta, ela não, ela não se adora, ela não se adapta naquele lugar, eu vou e coloco em outro canto, envolvendo a necessidade da planta, a planta é quem vai falar, né, aquilo que ela gosta. Então, assim, o fator principal é você ter sua planta identificada, porque aí fica fácil de você descobrir qual é a luminosidade que ela gosta, certo? Porque se, assim, ó, se você souber, né, tipo, aonde cada planta gosta de ficar, fica fácil, né, é como eu sempre falo, tem que pesquisar muito, né, Você, para você cultivar, para você ter sucesso, você tem que pesquisar e oferecer para a sua planta aquilo que ela gosta, aquilo que ela precisa. Você fazendo isso, fica fácil, né, fica fácil de você oferecer um ambiente bom, né, para a sua planta e, ó, isso acontecer. Que é o sonho, né, da maioria das pessoas que cultiva a orquídea, a realização é isso aqui, né, é floração. Então, pessoal, ó, aqui no 80%, ó, tá vendo? Fica, a maioria fica, é, falainops, alguns oncídeos, esses oncídeos das folhas mais finas, é, igual aqui, ó. Tem esse oncídeo aqui, que é aquele oncídeo twinkle, a folha dele é bem fina, então ele não tolera ficar nem muita claridade. Se ele ficar, se ele pegar muita claridade, ele queima, certo? Então, é, espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, que eu volto aqui e tiro a dúvida, certo? E, é isso, pessoal, eu espero muito que eu tenha atendido, né, porque de vez em quando alguém pergunta, onde é que eu devo colocar a minha orquídea? Qual a luminosidade correta? Então, é assim, você tem que ver o que é que sua planta gosta, né, ó, aqui nesse de 50%, ó, eu improvisei aqui, eu só fiz jogar o sombrito por cima, porque eu tava com essas aqui, ó, é, quando tava no tempo do inverno, o sol tava virado, aí mudou a estação, o sol virou também, aí, aqui onde não pegava claridade, é, sol direto passou a pegar, aí eu joguei o sombrito pra proteger, e, ó, tá todo mundo bem, tá vendo? Ó, vai florir, tá vendo? Então, o segredo é esse, pessoal, é você pesquisar e oferecer pra sua planta aquilo que ela precisa. Certo? Qualquer coisa é só perguntar, se você ainda não for inscrito e quiser se inscrever, eu agradeço muito, e até o próximo vídeo, pessoal. Aproveite e ative, né, o sininho das notificações, e, no mais, eu só tenho que agradecer a vocês por tudo, e até o próximo vídeo. Qualquer coisa, lembrando que é só perguntar. Tchau, pessoal!